Pelo projeto, a escola deverá comunicar ao Conselho Tutelar sempre que o aluno apresentar um percentual de faltas superior a 30% do que é permitido por lei. A medida pode propiciar uma intervenção precoce do poder público para evitar a reprovação do aluno. Isso vai propiciar que o aluno seja acompanhado. Eu não tenho dúvida que, principalmente nos lugares mais longínquos, essa parceria entre a escola e o Conselho Tutelar é fundamental para o acompanhamento do aluno. A comissão também aprovou a inclusão do nome do ex-deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, no livro dos Heróis da Pátria. A matéria será examinada agora pelo Plenário do Senado.